a caoa cherry revelou a sua nova linha eletrificada então amigo confira todos os detalhes até o final aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivos somos do canal ramiro x mas antes disso peço apenas se no caso for novo por aqui já aproveita e se inscreva será muito importante para nós estamos com uma meta de bater os 65k e nos dê aquela força amigo espectador sim a caoa cherry anunciou suas novidades para o mercado brasileiro com destaque para o tigo 7 pro híbrido leve com sistema de 48 v e o seu primeiro elétrico o pequeno ikar que começa a ser vendido no final deste mês a marca ainda confirmou as versões híbridas leve para o tigo 5x pro e a riso 6 pro enquanto tigo 8 pro será híbrido do tipo plug-in recarregável na tomada com expectativa de ter potência de carro esportivo vale lembrar que os suv tigo 5x pro híbrido e tigo 7 pro híbrido começam a ser fabricados no brasil a partir deste mês com o sedã a riso 6 pro híbrido vindo importado da china a partir de agosto e aí fará sucesso frente à concorrência quero ouvir a sua opinião fica agora com mais vídeos que apareceram na sua tela final não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito assim o youtube recomendará mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto fortalecendo o nosso trabalho incentivando a trazer mais conteúdo assim vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e aí o o